O Anacleto Trentin, lá da cidade de Nova Palma, Rio Grande do Sul, quer saber se pode semear a sua área de azevem e aveia com braquiária, tudo junto. A resposta com o crack, o agrônomo Wagner Pires, aqui na tela. Anacleto, isso é uma cultura muito tradicional de vocês e realmente dá certo. Pode fazer. O clima do Rio Grande ajuda bastante nessa medida que você está querendo fazer, que os pecuaristas daí fazem. Diferentemente das regiões tropicais do Brasil, nós não conseguimos fazer essa dobradinha. Mas você pode fazer e isso vai permitir que você tenha um aporte maior de forragens na época do inverno, que a sua braquiária não vai estar respondendo em termos de produção e aí o azevem e a aveia vão te dar uma boa resposta. Então pode fazer sim, faça a mescla nas devidas proporções. Não diminua a área de braquiária em detrimento do azevem e da aveia. Misture como se você tivesse que plantar a braquiária sozinha e acrescenta os demais junto e faz o plantinho. Certo? Você vai ter desenvolvendo inicialmente uma quantidade maior de plantas, porém depois o azevem e a a aveia principalmente, a aveia vai desaparecer, o azevem vai perenizar e vai ficando e depois você vai ter um excelente resultado. Pode fazer sim e um bom resultado, um bom sucesso para você, Anacleto, seria você fazer de mais divisões para permitir o rebrote, tanto do azevem e da aveia, como também da braquiária. Dá o descanso, volta o gado, faz um rodízio do gado em cima da pastagem e aí você vai ter um bom resultado. Tá bom? Desejo a você muito sucesso e não esquece de mandar aí para o Giro do Boi depois o resultado que você colheu. Manda uma foto para o Giro, tá? Para a gente publicar isso aí e soltar o seu resultado aí que foi através do Giro do Boi do Wagner Pins. Tá bom? Grande abraço e sucesso aí! Grande Wagner, o homem que vive de olho no campo.